Solve galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, mais um vídeozão aqui sobre clientes Mostrar pra vocês então a minha estrutura Uma das estruturas que eu criei pra captar meus clientes Mostrar pra vocês o meu site pessoal Então vamos lá pra tela do meu computador Mostrar pra vocês site profissional, site de empresa Contratei domínio, comprei na verdade né Comprei o domínio, criei o site Então eu vou mostrar pra vocês aí Na tela do meu pc Como que é o meu site Lembrando que tudo foi eu que criei tá pessoal Tudo o que tem no site Todas as imagens, toda a configuração Tudo foi eu que fiz Demorei bastante Demora na verdade Mas consegui fazer Então acompanha aí a partir de agora a tela do meu pc, beleza? Mostrando pra vocês então O meu site Tô aqui no editor aqui Eu fiz o site pela Wix tá pessoal Contratei o domínio, tudo certinho Vou vir aqui no canto então Editar site Vou abrir a edição do meu site aqui Pra vocês verem Como que é o meu site Só aguardar um pouquinho Que tá Inicializando aqui o O editor Já já ele vai abrir aqui pessoal Só um instantezinho Então pessoal Então pessoal Como vocês podem ver Tô no editor Aqui é meu site Tá Como vocês podem ver aqui pessoal O site ficou bem simples É o famoso Feijão com arroz Simples e objetivo Então vocês podem ver Tá aqui meu site Mostrar pra vocês Então eu visualizo Como você vai visualizar aí no pc Clicar em visualizar aqui Aqui ele tá no Já como o cliente vai ver no caso né Vocês podem ver pessoal Que tem uma animaçãozinha aqui ó Ó Vocês podem ver Eu subo e desço a tela A imagem A imagem de baixo Sobe em cima da Da imagem de fundo Que é essa Tipo um galpão logístico Então tem essa animaçãozinha aqui Esses botões aqui ó Envia uma mensagem do whatsapp Aqui embaixo A avaliação do cliente no google Tudo tem animação pessoal Eu fiz Um site Bem bacana Pra mim tá bem bacana Bem legal Eu vou dar um aqui Um Atualizar a página aqui Pra vocês verem novamente Tô atualizando a página Pra vocês verem A animação das Dos botões A animação que tem no No site Então esse site aqui pessoal É um site profissional Tem domínio profissional Tá de empresa mesmo Eu comprei o domínio E eu paguei pessoal Paguei na promoção É Ele não apareceu aqui pessoal A animaçãozinha não Mas Paguei então Retomando aqui ó Paguei na promoção Pessoal R$114 O meu domínio Vou abrir Pessoal aqui Na versão Desktop Desktop não Versão Eu não consegui acertar Isso daqui Mas vocês podem ver ó É assim que vocês vão ver No No seu smartphone O cliente vai ver também Tá vendo Tô rolando aqui a barra Rolando a barra Pra baixo aqui ó Vou rolar devagarzinho Pra vocês darem uma olhada Ficou bem simples pessoal Bem simples E objetivo É Famoso feijão com arroz Mesmo Só pra Pra você mostrar o seu trabalho Pro cliente Mas ficou bem bacana Voltar aqui pra versão De desktop Voltando ele aqui Então pessoal Vocês podem ver Ficou bem bacana Bem legal Pessoal Eu vou Já voltei na verdade Aqui pro Pro editor Pessoal E tudo isso daqui Tá vendo Aqui ó Essa Esse texto Esse botão aqui Aqui é um botão Tá pessoal Se você clicar Vai pro meu WhatsApp Aqui ó É outro botão Enviar mensagem É outro botão Do WhatsApp Aqui ó Também é Tá O íconezinho Do WhatsApp Também é um botão Cliente clicou aqui E vai diretamente Pro meu Pro meu WhatsApp Coloquei bastante Botões aqui Que é pra Chamada pação Né É chamada pação Chamar o cliente Pra Conversar com você Pedir um Um orçamento Então pessoal Eu queria mostrar Essa estrutura Uma das estruturas Que eu criei Pra Pro meu Anúncio Pra captar clientes Como vocês podem ver Aqui em cima O meu domínio Camargo Motoboy.com É o meu site Tá pessoal Esse é o meu domínio O domínio que eu contratei Que eu comprei Na verdade Domínio profissional De empresa mesmo Sitezinho aí Então Bem bacana Lembrando Lembrando pessoal Que Pessoal que utiliza Site do Google É Não Eu não recomendo Tá Utilizar o site Do Google Porém Ele seja Gratuito Tudo bem Que Que as vezes A gente não tem condição De tá Comprando um site Como eu comprei Um domínio Usei Por bastante Tempo Acho que um ano e meio Pessoal É O site do Google Mas agora Já não uso mais Já tem 3 meses Que eu utilizo Esse site aqui Que é o meu Profissional E pessoal Esses sites aqui São muito melhor Pra você Indexar no Google Pra você Passar uma Imagem Mais profissional De empresa Mesmo Pro seu cliente Essa é a dica Que eu quero deixar Pra vocês Tá pessoal Então Se puder A hora que puder Contrate um domínio Mostrar então Pra vocês aqui Pessoal Vocês podem ver Que É tudo editável Se você clicar Em cima Ó Como eu cliquei Aqui na barrinha Pessoal Ó Podem ver Que ela já muda De local Se eu quiser Calma aí Pessoal Que deu Agora sim Ó Vocês podem ver Que eu mudo Tá vendo Ó Tô balançando Aqui O dia Nela Aqui ó Você muda Ela de local Você edita Você vê Que aparece Um risquinho Meio roxo Aqui Que é Pra alinhar Tudo certinho Ó Tudo alinhado Tudo perfeitinho Eles veem que é bem Tudo bem Fácil de mexer Pessoal Claro que Depois que você aprende Agora eu aprendi Pessoal Eu fiquei Quatro sábados E dois domingos Para desenvolver Para desenvolver Esse site Um dos motivos Que eu parei De postar Vídeo no canal Foi por isso Porque Isso aqui Demanda muito tempo Muita atenção Para o site Poder ficar Dessa forma Aqui Demorou Pessoal Então É Mas Deu certo E por isso Que eu fiquei Aí um tempo Sem postar Vídeo no canal Tá pessoal Então Vocês podem ver Ó Aqui também Pessoal Se você Ó Clicou Mexeu Movimentou É tudo Clicável Tudo editável Tudo certinho Agora eu vou Dar aqui Um salvar Pessoal Para mim Porque como eu Mexi Tem que dar um salvar Aqui A peça Essa mensagem Aqui Você publica O site Para ele poder É Continuar Funcionando Certinho Tá Para não ficar Nada fora do lugar Nada ficar errado Inclusive Vou até dar uma Visualizada Aqui Então Ó Vocês viram Né pessoal Agora Deu para vocês Verem aí Ó O botão Botão Animação Ó Vocês viram Que a Avaliação Dos clientes Ela entra Na tela Então Tudo tem Uma animação Zinha Tudo aqui É Tem Como você Editar Como você Colocar No seu Site Para ficar Bem bacana Bem legal Então é isso Pessoal Eu queria mostrar Mais esse Essa Minha estrutura Que eu criei Que é o site Eu mesmo fiz Tá pessoal Tudo Tudo aqui Dá trabalho Não vou falar Para vocês Que é fácil Porque não é Mas ficou bacana Ficou legal Então é isso Pessoal Vídeozão Eu queria mostrar Para vocês Minha estrutura Uma das estruturas Criadas aí Para captar clientes Beleza Tem um anúncio Tem um Google Meu negócio também Que eu Dei uma melhorada Bastante E é isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa aquele likezão Para fortalecer E é isso Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu